Música 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 Grande parte da atuação do terceiro setor na manutenção da paisagem e no planejamento da permeabilidade se deve ao legado do projeto Corredores que trouxe e consolidou o conceito de corredores de biodiversidade e a atuação do terceiro setor é importante porque ele atua justamente numa lacuna de atuação do poder público que é na manutenção das propriedades, na manutenção da biodiversidade em propriedades privadas As UCs, pura e simplesmente, elas não garantem a permeabilidade da paisagem e a manutenção da biodiversidade Elas são muitíssimo importantes como trampolins para a biodiversidade mas o trabalho do terceiro setor acontece justamente na área meio, ligando uma UC a outra UC porque, como é sabido, mais de 90% da biodiversidade de floresta na Mata Atlântica está localizada em áreas particulares Então, daí a atuação importante do terceiro setor, conectando essa paisagem com reservas legais com áreas de proteção permanente, com servidão florestal, com RPPNs e instrumentos que já estão previamente previstos no Código Florestal e utilizando também as políticas públicas de cada estado Atuar junto aos pequenos agricultores, aos médios agricultores, aos grandes proprietários de forma que a gente possa estar levando a importância da conexão de paisagem levando a importância da conservação desses fragmentos é aí que reside o grande trabalho do terceiro setor E a gente tem grandes e importantes parceiros que financiam esse trabalho porque esse é um trabalho que habitualmente não é financiado pelo poder público A gente tem na Bahia um caso específico do núcleo Mata Atlântica do Ministério Público que tem sido um parceiro fundamental, apoiado às diversas iniciativas do terceiro setor sobretudo no fortalecimento do corredor central da Mata Atlântica Inicialmente era um desafio fazer RPPN no estado da Bahia Ainda é hoje, mas Veloso chega com uma proposta, uma proposta viável, factível de apoio Na época também nós queríamos aprender a trabalhar com a RPPN e o projeto dele era um projeto que tinha muita consistência A partir daí nós conseguimos, com alguns acordos realizados com grandes empresas foram captados alguns recursos e aí fechamos a parceria Felizmente foi de muito sucesso Descobriu-se um caminho de como efetivar RPPN no estado da Bahia E não tem como você pensar em conservação de Mata Atlântica ou de qualquer bioma Sem imaginar a conservação da propriedade rural Quem melhor para cuidar e para proteger do que o próprio proprietário? Porque às vezes você cria uma unidade de conservação enorme O estado cria geralmente por aí sem nenhuma estrutura E as pessoas roubam madeira, não tem fiscal E aí você tem um custo maior do próprio estado para manter aquela área Se a RPPN é criada por uma vontade do próprio proprietário da área Ele mesmo é o principal fiscal, porque ele quer aquilo Muitas vezes quando nós não estamos negociando um passivo ambiental O proprietário rural, e é natural, não quer ter um custo associado a esse processo Então se a gente tem como associar esse proprietário a um programa pré-existente Em que a parte técnica seja remunerada por uma outra fonte E eu me deparo com o proprietário e ele me diz Eu quero, autorizo, abro mão de parte da minha propriedade Disponibilizo ela de forma permanente para fins de conservação Mas não quero gastar Nesse ambiente, nesse contexto É que o Ministério Público abraça o Floresta Legal Com uma forma de viabilizar Nós convencemos os proprietários E o Floresta Legal viabiliza essa regularização ambiental Música 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 Antes de a gente começar um trabalho em qualquer região A gente estuda a permeabilidade da paisagem E a partir desse entendimento de como é que está os fragmentos florestais Quais são as principais oportunidades de conexão desses fragmentos A gente começa o trabalho O segundo momento é a identificação dos proprietários Do arranjo fundiário desse cenário que a gente está estudando E o terceiro passo é a abordagem mesmo A abordagem, sensibilização dos proprietários Aí, num primeiro momento, a nossa estratégia de entrada é sempre a reserva legal Porque é uma obrigação legal dos proprietários Então, a partir da reserva legal A gente começa todo um processo de sensibilização Que vai culminar nas RPPNs Nosso objetivo principal, mesmo quando a gente fala de conservação É estar criando novas unidades de conservação privadas O programa Floresta Legal, ele traz dois elementos que para a gente são inovadores E são fundamentais para que a gente possa apostar E continuar apostando no apoio a iniciativas como essa O primeiro deles é não apenas não ficar restrito a uma única estratégia de conservação em terras privadas A gente tem as RPPNs, mas as RPPNs são para aquelas áreas muito especiais Para aquelas áreas ou de ecossistema natural Que tem espécies ameaçadas, espécies endêmicas Ou são muito importantes, por exemplo, para abastecimento de água E para aquelas áreas cujo proprietário tem um perfil de um gestor de uma área protegida Não é qualquer proprietário que tem uma área de floresta Por mais bacana e maravilhosa que seja aquela área Se o proprietário não tiver um perfil de gestor de área protegida Ele não tem a vocação para a RPPN E aí o programa Floresta Legal traz uma outra alternativa Ok, é uma área importante de floresta, mas o proprietário não tem perfil de RPPN Vamos garantir a efetiva proteção daquela área com o instrumento da reserva legal Que é um outro instrumento previsto na legislação E que amplia, aumenta a capacidade de proteção legal dos fragmentos da Mata Atlântica Contar com iniciativas como essa no campo Que articula proprietários de diferentes perfis E pensando uma lógica de rede E esse é o segundo aspecto importante para a gente Pensar em paisagens Não estou pensando simplesmente naquele imóvel Quando eu penso naquele imóvel e planejo a proteção daquele imóvel Eu estou posicionando aquele imóvel em uma paisagem Aqui é uma RPPN com 60 hectares de preservação de mata E é a porta de entrada do corredor que forma aqui o Baixo Sul Agrega-se a esse projeto aqui diversas unidades de produção Onde os proprietários vêm fazendo a conservação também ambiental Através de RPPN, de reserva legal Compondo o corredor Essa estratégia aqui é uma estratégia que elucida bem O quanto foi importante o projeto Corredores Para as organizações não governamentais do estado da Bahia E para os pequenos, médios e grandes produtores Aqui a gente tem uma realidade bem característica Do que se almeja no projeto Corredores A gente tem pequenas unidades produtivas Grandes e médias propriedades A gente tem a materialização de servidão florestal Como é o caso da reserva Michelin aqui A gente tem o caso de algumas RPPNs Que é o caso da RPPN Chefe Rosa Da RPPN Twin, da RPPN Fugidos E a gente tem quase 10 mil hectares de reserva legal Materializando a conexão de paisagem aqui do Bastul da Bahia O projeto aqui da Fazenda Nova Quênia É um projeto que a gente considerou o aspecto ambiental O aspecto social e empresarial 50% da área da fazenda é cultivada Nós temos aqui o plantio de pupunha Para produção de palmito Temos o cultivo de açaizeiro Para produção da polpa de açaí E temos uma área de 5 hectares de cacau E paralelo a esse projeto A gente criou a parte ambiental Que é para dar um equilíbrio Em termos da constituição do projeto em si Essa reserva tem aproximadamente 60 hectares São diversas nascentes que tem dentro da área Essas nascentes vão formando aqui os rios Que abastecem o rio Acaraí Que é o rio que tem uma importância grande na região Porque é ele que abastece a cidade de Camamu Em termos de água Temos também aqui uma equipe toda Que trabalha aqui conosco Em torno de 40 funcionários Que a gente presta todo o apoio para eles Em termos de trabalho Em termos de recolhimento dos seus encargos Então muda um pouco o enfoque do trabalhador Aqui na região É porque até então era muito no sistema da parceria Ou da amizade E aqui a gente procurou profissionalizar Essa relação de trabalho Trabalhamos aqui em torno de uns 70 pequenos agricultores Que nos fornecem matéria-prima Para atender a demanda da fábrica de palmito Então vem constituindo um projeto Que nesses 12 anos Vem crescendo gradativamente E mostrando que o projeto é viável Seja economicamente, seja ambientalmente, seja socialmente Corredor é mosaico de uso Quando o agricultor chega no estágio que é Agostinho Tarko De entender que é necessário conciliar o desenvolvimento com a conservação Aí você começa a ter efetivamente um corredor Não só o desenho Mas na prática As pessoas se sentirem incorporadas Como membros de um corredor Bom, eu faço parte do mini corredor de Serra das Onças Por quê? Porque eu tenho um mosaico de uso na minha fazenda Na minha fazenda ninguém caça Na minha fazenda a minha floresta é protegida Na minha fazenda o agronegócio Cuida da natureza Eu não uso bioquímico Não uso produtos químicos Então isso é, na prática, um corredor de biodiversidade No nosso caso específico Eu diria pra você que com a maior certeza O meio ambiente não é de maneira nenhuma a nossa maior riqueza O meio ambiente é a nossa única riqueza Eu não tenho nada em nossa área Nós temos uma área de 460 hectares São 11 quilômetros de praia E nós temos 890 metros de rio E uma faixa de floresta preservada lindíssima Eu não tenho nada mais além disso E quando eu falo nada mais além disso Eu não estou subjulgando o valor disso Eu estou julgando que eu tenho um tesouro na mão Quanto mais condições técnicas eu tiver de preservá-la ao máximo Melhor pro nosso investimento A gente, nesses últimos anos, vem incentivando os produtores A terem um olhar diferenciado pras suas áreas de floresta A gente tem a expectativa A gente trabalha pra que eles vejam nas suas florestas As oportunidades de negócio Mas ele vendo que mantendo, conservando Mantendo a estrutura que tá ali Ele pode ter benefícios com isso E aí a expectativa, a ideia nossa É que ele comece então, não só conservar o que ele tem Mas de repente até aumentar a área de floresta que ele tem na sua propriedade Já existe uma estratégia, tanto do governo estadual e nacional De condicionar acesso a políticas públicas Se há uma regularização ambiental Com floresta legal, você consegue justamente ganhar escala Porque ao invés de você levar um processo Você leva o processo de uma região A gente evoluiu em quatro anos E o que a Bahia passou dez sem evoluir A partir dessa parceria que a gente tem com o Instituto Água Boa Com o Jorge Veloso A gente começou a melhorar os processos pra criação de RPPN Começou a receber esses processos mais enxutos Mais sem muitos erros, sem muitas falhas Isso fez com que um processo que levava, vamos dizer, dois, três anos Hoje em oito meses ou menos a gente consegue reconhecer um RPPN Nesses últimos dois anos a gente praticamente não criou unidade de conservação Mas a gente criou um número grande de RPPNs RPPN teve um aumento de 200% de área protegida no estado Então, pra gente, como área protegida RPPN foi um dos principais pontos de avanço Pra conservação, principalmente na Mata Atlântica Dessas áreas prioritárias pra conservação Como na verdade você não tem como hoje de desmatar Ou você tem que manter a sua reserva legal Eu disse, olha, é muito mais prático pra mim Já que eu tenho uma área que já é de reserva legal Eu fazia as RPPNs porque fica aquilo para que Já que eu sucedi de uma família Eu já estou na segunda geração E eu quero que isso venha se contemplando na terceira e na quarta geração O fato de nós fazermos mais uma RPPN com um parceiro que já fez RPPNs atrás Demonstra que a assertividade da ação Então, os proprietários cada vez mais estão conseguindo enxergar Que existem vantagens relacionadas à criação da RPPN A questão da sustentabilidade ambiental dos imóveis A questão da perpetuidade da manutenção de áreas florestadas como essa Pra minha visita de monitoramento aqui no projeto Foi muito interessante entender esse contexto das RPPNs que são apoiadas dentro do projeto Financiado pelo TFCA Entender a criação dessas RPPNs num contexto muito maior O programa é muito interessante E o financiamento ele toma uma escala mais ampla Porque a gente percebe que ele é um apoio com tempo e recurso limitado Mas que num contexto geral ele se torna muito potencializado Então o apoio do TFCA ele foi muito importante numa escala Mas que ela se expande no tempo e no espaço também A importância do programa Floresta Legal É justamente reconhecer essas áreas de preservação voluntária Vamos dizer assim E essa possibilidade de nós estarmos propagando essa informação com os nossos vizinhos E transformar isso aqui na verdade num grande corredor ecológico E além de tudo ter a nossa preservação legalizada Reconhecida oficialmente pelo Estado E gerar um valor agregado na questão do ecoturismo Aqui é um dos exemplares que a gente tem de grandes espécies nativas da região É o jiquitibá seumanduca Em homenagem ao meu pai que foi o primeiro a se atentar Para essa questão da preservação ambiental Para a preservação das espécies nativas Hoje vamos dizer que a nossa fazenda é reconhecida nacionalmente E quem dirá internacionalmente por conta desse prêmio E desse recorde brasileiro que nós alcançamos Com a maior árvore dessa espécie de jiquitibá do país Quando a gente termina o trabalho em determinada propriedade Que o proprietário recebe como produto final desse trabalho Um mapa georreferenciado, sobreposto em uma imagem de satélite Onde ele consegue visualizar o fragmento de floresta dele como um patrimônio Ele começa a entender que ele precisa convencer o vizinho A criar uma área de proteção também nessa propriedade vizinha Que vai servir como uma área de amortecimento Aqui floresta propriamente dita Aqui cacau e seringa Aqui Dendê Aqui é o rio Aqui nós temos a barragem Eu acho que o campo está muito propício a isso Nós temos possibilidades de expandir muito Mostrar para os nossos parceiros ou até os nossos vizinhos A necessidade da preservação da mata E colaborar com o programa no sentido de você conseguir avançar mais Eu acho que vocêБal Amém.